As temperaturas estão de 2 a 6 graus acima do normal pra essa época do ano. O inverno, mesmo com laninha, parece estar sem ondas de frio. Então a gente vai pedir explicação disso pra Maria Clara, que já aparece aqui na tela com a gente. Maria Clara, o que que tá acontecendo? Pra mim tá parecendo que o outono estava mais frio que o inverno. Queria que você explicasse tudo aqui pra gente, pros nossos telespectadores. Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde Priscila, boa tarde também a todos. Isso aconteceu porque no outono nós tínhamos a entrada de massas de ar frio mais frequentes pela região sul, sudeste do país. Agora nós estamos com um bloqueio atmosférico, então as frentes frias não avançam e as ondas de frio também não conseguem avançar. Consequência disso são as temperaturas acima da média em boa parte aí do centro e sul, como você mencionou. Eu destaquei aqui quatro cidades, olha só, Cascavel com média climatológica para este período na casa de vinte e dois graus, mas hoje estamos com termômetros na casa dos vinte e oito graus. Na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, a média deste mês é de vinte e seis, os termômetros têm marcado vinte e oito. Em Água Clara, Mato Grosso do Sul, a média é vinte e oito, os termômetros têm marcado trinta e um. Em Itajaí e Santa Catarina, a média é de vinte e dois e os termômetros têm marcado vinte e cinco graus. Isso tudo é culpa do bloqueio atmosférico que não deixa as frentes frias avançarem, como eu mencionei. Ele joga as frentes para o oceano e a massa de ar seco aqui no interior do Brasil vai ganhando cada vez mais intensidade e as temperaturas ficando cada vez mais elevadas. Com isso, os índices de água no solo acabam diminuindo na região do interior do Nordeste, parte do Sudeste e também do Centro-Oeste do Brasil, mas ainda seguem altas em áreas aqui do Centro e Sul, como Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e nos três estados da região sul do país. Só que para estes dias, próximos dias, não tem previsão de chuva. Então a tendência é de redução dos índices de água no solo, principalmente nestas áreas em amarelo aqui do mapa, no Paraná e em Santa Catarina. A chuva deve ficar concentrada no Rio Grande do Sul, na costa do Nordeste e no extremo norte do país. E falando em ondas de frio, tem expectativa de mais uma onda de frio, só que deve ficar presa na região sul do país, não avança para o interior. Então o pessoal do estado de São Paulo nem vai sentir muito bem essa queda nas temperaturas. Áreas aqui que fazem fronteira com o Uruguai devem registrar os menores valores, até com possibilidade para geadas nas áreas de passagens, Priscila. Está explicado então, Maria Clara, esse bloqueio que não deixa subir nem frente fria, nem massa de ar de origem polar. Obrigada, boa tarde para você.